Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez embaixador para lhe pedirmos que nos traça em linhas gerais aquilo que lhe parece que é o atual momento da guerra na Ucrânia, sendo certo que há mais uma dissidência, digamos, no governo Zelensky, onde o ministro dos vossos estrangeiros decidiu deixar de participar no executivo, numa altura em que a Ucrânia parece estar a tentar consolidar a sua posição no interior, no território da Rússia, o que é, a novidade não é o ataque, a novidade é a permanência dos ucranianos em território russo, onde é que acha que tudo isto vai ter, embaixador? António, de facto a situação na Ucrânia, no plano da política interna, com as repercussões que isso tem no plano externo, é extremamente intrigante, isto é. Nós assistimos no último ano à saída de várias personalidades que estavam ligadas quer à condução da guerra, quer a determinados setores da vida política interna ucraniana. Nós sabemos que Zelensky chegou ao fim do seu mandato, não faz eleições por razões constitucionais, porque de facto estando o país sob um estado de exceção não há condições para fazer eleições, aliás Putin sistematicamente procura puxar o tapete institucional a Zelensky dizendo que ele está sem legitimidade, mas enfim, os ucranianos é que sabem sobre a legitimidade ou não dos seus dirigentes, e Zelensky neste momento parece querer, digamos, parece estar em dissídio com grande parte da equipe política que tinha à sua volta, e esse é o ponto importante. O que é que isto significa, mais força ou fraqueza? É uma dúvida que nós temos, porque curiosamente isto acontece no momento em que a Ucrânia faz o seu movimento de natureza política ou militar mais ousado. A decisão de avançar para dentro do território russo, aproveitando a fragilidade militar de uma determinada zona na Rússia, fronteira com a Ucrânia, e a colocação de forças aí, acabou por ter uma jogada de surpresa para toda a gente, eu acho que foi para toda a gente, se já talvez para Zelensky e para as pessoas que o aconselharam, algumas das quais podem não estar na Ucrânia, isto é. Também pode acontecer que, perante os conselhos que são dados a Zelensky pelo mundo ocidental, com quem ele tem colaborado ao longo destes anos, digamos, esta estratégia lhe possa ter sido sugerida. De todo modo, é uma estratégia interessante, sob o ponto de vista técnico. Zelensky toma conta, a Ucrânia toma conta de uma determinada área da Rússia, o que travou, de um segundo para o outro, a ideia que vinha a ser anunciada e que vinha a ser sugerida por vários até mediadores ou proto-mediadores ocidentais, ocidentais e não só, peço desculpa, em particular não ocidentais, que diziam, bom, se calhar é melhor fazermos um safou, uma estabilização da guerra nas suas respectivas fronteiras e, a partir de agora, vamos negociar. Ora bem, se agora a coisa se fizer assim, a respectivas fronteiras significa também que a Ucrânia, dentro da Rússia, para e fica lá, até à negociação. Isto já não interessa à Rússia, porque a Rússia interessava-lhe uma estabilização e um cessar-fogo se não houvesse nenhuma presença ucraniana que não era suposto no seu território. A partir do momento em que essa presença lá está, e Zelensky seguramente quer que isto conte para efeitos das partilhas de negociação, até porque já disse que esta presença, não digo que é para ficar, mas é para longo tempo, bom, a Rússia está numa situação mais complicada e já se viram, já se ouviram declarações, nomeadamente Lavrov e de outros, no sentido de dizer, nós não estamos disponíveis a negociar assim. Pois não, não estão porque agora necessariamente tinham que pôr os territórios que ocuparam dentro da Ucrânia, lado a lado com os territórios que a Ucrânia ocupou dentro da Rússia. Não são comparáveis, mas de todo modo é um, digamos, uma barganha negocial interessante. Sob o ponto de vista da guerra no terreno, claramente a Rússia está a avançar na zona do Donbass e claramente está a fazer um esforço no sentido de garantir e segurar esse avanço e as tropas ucranianas não têm sido muito capazes aí. As tropas ucranianas e eventualmente, estamos aqui a especular, contavam que a Rússia, para contrariar aquilo que foi o avanço ucraniano dentro do seu próprio território, deslocasse o Donbass de tropas para lá, até porque não é muito longe, se é que na Ucrânia tudo não é muito longe. É um imenso país que vale a pena ter sempre em consideração as distâncias. A Rússia não fez isso e a reação que teve no território invadido foi uma reação limitada. Há quem diga que isto se deve a uma tática tradicional russa, sob o ponto de vista de técnicas de batalha. Há quem diga que tem a ver com a circunstância da Rússia quer primeiro consolidar toda aquela área no Donbass e só depois se preocupar por uma zona pouco povoada e pouco, aliás, com escassa presença militar como aquela que a Ucrânia invadiu e talvez por isso a que a Ucrânia invadiu. Vamos ver o que isto acontece. Agora, volto a dizer, no plano de fundo, esta crise política, porque é uma crise política, a mudança de governo que vai haver, que está anunciada para as próximas horas em grande escala, faz-nos para já ter a grande interrogação que grande classe política tem a Ucrânia para poder movimentar e para poder mudar tanta gente com alguma eficácia. A Ucrânia vive, de facto, numa situação dramática sobre o ponto de vista, digamos, militar no leste, vive, sob o ponto de vista energético, debaixo de fogo russo, que quer naturalmente criar as melhores condições possíveis para a população ucraniana durante o inverno que aí vem. Portanto, estamos aqui num tempo muito complicado e vamos a ver se Zelensky dá a volta a isto ou consegue dar a volta a isto com os seus aliados ocidentais, e ele aparentemente tem o apoio dos seus aliados ocidentais, ou se não há um mal-estar dentro da Ucrânia, nós sabemos que os países às vezes têm estas questões, que possa levar à saída de Zelensky e é uma pressão para que ele saia. Mas isso teria consequências de natureza militar muito severas. Claro. Do outro lado, embaixador, o facto de a Ucrânia estar a ocupar uma parte mesmo pequena, bem, pequeníssima, não tem a ver com o todo russo do território, tem alguma consequência para Vladimir Putin. De alguma maneira, a presença ucraniana dá, evidencia aos russos que há ali uma quebra de segurança que eventualmente não era esperada pela população. António, a Rússia é o maior país do mundo em termos de área. É o maior país do mundo em termos de área. E tem uma população igual ao Bangladesh. A Rússia é um país muito pouco populoso. E há zonas que são muito desérticas, para não falar já das zonas da Sibéria, etc. Mas há zonas que têm muito pouca população. E esta zona é uma zona relativamente pouco povoada. Agora, que a presença do inimigo no seu próprio território, digamos, traduz uma espécie de uma bofetada em Putin e numa bofetada nos russos, é verdade? Quer dizer, eu imagino a população russa ter o conhecimento, a informação na Rússia não circula com a mesma rapidez com que circula aqui, mas nós sabemos que as pessoas acabam por ter esta informação. Há uma parte do território que está ocupado por ucranianos. Isto para o orgulho russo, que fez um avanço na Ucrânia com objetivos de resgatar, digamos, muito aquilo que era a sua ofensa que tinha sido o ataque, ou digamos, o avanço da NATO e dos países ocidentais depois da quebra da União Soviética e a sua humilhação que tinha sido. Isto é mais uma humilhação. Diz-se se as pessoas percebem que isto é momentâneo, é tático. É verdade que se nós olharmos para aquilo que são as sondagens, e ainda há sondagens na Rússia, como nós já temos aqui falado, do grupo do Levada Center, a quebra de popularidade de Putin é residual. Porquê? Porque os russos continuam convencidos que esta luta contra o Ocidente, da qual esta operação também faz parte no imaginário russo, é uma questão vital para a vida do país, para a sobrevivência do país e para a salvaguarda dos interesses essenciais e de segurança da Rússia. E por isso mesmo, digamos, o poder político na Rússia não tem estado sob fogo. Dito isto, há aqui seguramente interrogações sobre o, digamos, o crédito de um poder político que deixa que parte do seu território seja ocupado pelo inimigo, o que fragiliza muito aquela ideia de que, antiga, que tem dois anos e tal, de que isto chegar à Ucrânia é entrar, tomar e eles cairão. Esta era a ideia, no fundo, que estava espalhada. Essa ideia verificou-se que não tinha bases, não só pela resistência ucraniana, mas também, e em particular, pela capacidade que o mundo ocidental teve de se juntar para apoiar os ucranianos, para evitar esse colapso. Agora, daí até entrar no território da Rússia, é uma coisa que nós não estávamos à espera, ninguém estava à espera, nunca tinha visto nenhum analista ocidental falar nisto. Lembra-se quando havia aqueles esqueramuças de fronteira em que, de repente, da Ucrânia atacavam uma pequena cidade de fronteira, já toda a gente dizia lá está a Ucrânia a entrar na Rússia. Bom, neste momento a Ucrânia entrou calmamente e colocou tropas, provavelmente, em zonas onde podia fazê-lo sem grande atrição. Quanto tempo é que isto vai ser possível? Vai ter que recuar ou não? Isto muda, de certa maneira, a face da guerra, do seu ponto de vista técnico. Não muda a realidade no Donbass, que é para a Rússia o essencial. A Rússia, e aliás Lavrov outro dia disse isso claramente, tem o Donbass, isto é, Donetsk e Lugansk, por um lado, depois também as duas outras províncias que ele sublinha sempre, Kerson e Zaporizhia, e naturalmente a Crimeia, que está para eles fora sequer de causa de discussão. E por isso mesmo, nós estamos aqui com dois discursos contraditórios e com uma surpresa, uma dupla surpresa, esta ação russa e esta shake-up governamental que Zelensky vai fazer com as consequências que só o futuro nos dirá. Mais um tema para continuarmos para a próxima semana. Fazemos agora o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. e até lá.